Legal, Bárbara. Com certeza teve muita mudança para esse público. Imagina que antes da pandemia tinha muito torneio ao vivo, o público gigantesco torcendo, os treinos eram feitos junto com o time dentro de uma casa ou dentro de um espaço para treinamento e tinha um jovem se mudando de estado, vindo treinar, vindo jogar junto com outros times. E de um dia para o outro isso não existe mais. Acabou, tem que ficar em casa, jogando de casa. Graças a Deus existe a tecnologia, a gente tem essa possibilidade, uma janela para o mundo. Mas desde o ponto de vista do jogador, falando um pouco do ponto de vista do jogador que não deixa de ser um consumidor, tinha muita gente que você joga muito bem sobre pressão. Então, assim, existiam até times que ganhavam muito porque estavam lá no meio do estádio, da arena, né, game, ganhando e tudo mais. E aí, do nada, você tem que jogar em casa sem esse público, sem essa torcida. Então, sua performance também não é tão boa, né? E da mesma maneira, ao contrário, tinha gente que sempre gostou de jogar à distância, se sentia super acuado dentro de uma arena e começou a performar ainda melhor, porque agora essa é a nova realidade. Então, além disso, o consumo dessa indústria também aumentou demais, assim, as pessoas, o consumo do entretenimento foi um boom. Pessoas que nunca tinham imaginado jogar, começaram a jogar, começaram a assistir. Enfim, teve uma outra mudança que foram, alinhado com esses torneios, foram os números dos eventos. A gente, a Intel, a gente ia hostear um evento, um super evento, no começo do ano passado, né? Que era um torneio da ESL, ia ser aqui no Rio pela primeira vez, ia ser gigante, e um mês antes ele foi cancelado. Então, a gente tinha jornalista convidado, influencer convidado, patrocinadores, e acabou. A gente teve que parar e migrar para o ambiente online. O que, no começo, foi uma mudança muito grande, não é igual, não é uma experiência igual, né? Mas, em contrapartida, no final do ano, a gente fez um festival gamer, envolvendo vários países da América Latina, tá? E porque a gente sentiu que esse público precisava de alguma coisa mais direcionada. Ele estava carente de eventos, de algo direcionado para eles. Então, em meio a um ano cheio de cancelamentos e mudanças, esse festival acabou sendo um sucesso. E, enfim, talvez a gente até mantenha ele para esse ano, de forma híbrida, ou até mesmo de forma online. Então, de novo, é um público muito apaixonado. Tipo, muitos dos jogadores atuais, eles passam por várias provações em casa também, né? Eles foram... a sua família não acredita neles. Eles se mudam cedo de casa para morar com um time que não conhecem. E, apesar do número da indústria ser astronômico, é tudo muito novo. Então, ainda existe bastante preconceito em casa com relação ao filho que não sai da frente do computador. Portanto, eu acho que apoiar, investir no crescimento desse mercado ajuda a desmistificar o gamer. E, dessa maneira, eu acho que as empresas têm a oportunidade de se conectar com o público de forma impactante e relevante também, sabe? Amém.